E os jogadores, jogador para a zaga, e fez uma campanha excepcional no ano passado. E o Corinthians, mais um bom resultado. E ele tentou variar taticamente o time dentro da partida, né, Lédio? Algumas vezes ele colocou o Yuri como terceiro zagueiro ali do lado do Veríssimo com o Kleber. Com o Kleber e o Veríssimo. Adiantou o Yuri também para jogar com o volante, fazer uma linha mais adiantada de meio campista. E o Vladimir trabalhou bastante, né? O Corinthians não foi super incisivo, mas chegou com mais contundência, com mais regularidade. Agora, se você observar os reforços, os desfalques do Santos, o Ricardo Oliveira é um jogador que faz falta, mas é um jogador que não tem jogado todas. É um jogador que tem tido problemas. O Renato, assim, dá muito equilíbrio no meio campo. Mas o Lucas Lima, há quanto tempo ele não faz bons jogos? É um jogador que faz a diferença, que mostra a regularidade dentro de campo. Isso também chama atenção. É, mas são três desfalques. Significativos, Ledson. Provavelmente os três jogadores, fora o goleiro também. Fora o goleiro. Agora acende o sinal de alerta. Quinta-feira tem estreia na Libertadores. E o Santos está fora da zona de classificação. Está fora. O único grande que está fora da zona de classificação. Esse lance do gol do jogo, cruzamento do Guilherme Arana pela esquerda. Belo cruzamento. Que belo cruzamento. Tudo que o jogo precisava, né? Dois clássicos e ele decidiu os dois. Jadson, 90 minutos em campo, Led, pela primeira vez. Jogou? É um jogo no máximo razoável.